chegando aqui, daqui a pouco vou começar aqui a bater esse feijão bater aqui um feijãozinho feijãozinho até bom aqui vou começar a bater agora olha aí bater, assoprar, eu vou ver se eu acho uns litros para colocar ele para guardar vou ver quantos quilos vai dar de feijão aqui desses três plásticos aqui se quiser, vamos bater aqui um feijãozinho aqui esse já está batido, falta tirar olha como é que fica feijãozinho é um cara com um trabalho desse mas compensa fazer abafado compensa aí o feijãozinho feijão bonito olha aí o feijãozinho então ele está tudinho ele é um bonito ele é um feito e aí e aí Obrigado.